Olá pessoas lindas e maravilhosas sejam todos bem-vindos eu sou Cris Crow e nesse vídeo de hoje eu vou falar para vocês sobre o que os narcisistas fazem para destruir a nossa autoestima gente espero lembrar aqui de algumas principais porque são muitas coisas que eles fazem para tentar colocar nossa autoestima lá embaixo mas antes de falar sobre isso eu quero dizer aqui para vocês o porquê que eles fazem isso porque vocês acham que eles tentam diminuir nossa autoestima primeiro de tudo porque eles querem fazer com que a gente sinta-se inseguros porque eles vão ter o controle maior sobre nós eles tentam passar ciúmes na gente para a gente ter medo de perder eles porque na verdade eles é que têm medo da gente descobrir de verdade quem eles são e a gente sair fora então eles usam essas técnicas de manipulação de uma maneira onde você tem assim tanto ciúmes tanto medo de perder eles mas eles vão provocar isso de uma maneira que você não vai quase perceber você vai sentir na sua intuição vai ficar confuso confusa e é exatamente assim que eles trabalham para que você fique ali preso e para que eles possam te manipular eles vão te enfraquecendo aos poucos e é tirando uma das maneiras que eles te enfraquecem para você ficar preso ali é tirando a tua autoestima e principalmente porque eles não possuem autoestima nenhuma porque eles realmente sabem que eles não têm beleza interior e eu digo sempre que a beleza maior é a que vem de dentro para fora porque a beleza externa ela só mantém ali por um momento no primeiro momento né que você olha atração física mas depois se não tiver beleza interna ninguém consegue manter um relacionamento com uma pessoa que ela é vazia escura por dentro eu lembro de uma situação que aconteceu uma vez de uma amiga falando que ela estava namorando um rapaz e que ela queria que eu conhecesse que ele era lindo maravilhoso que nossa cidade inteira era apaixonada por ele as meninas tudo doida por ele eu falei ok que legal né que você está namorando com ele fui conhecer gente eu não consegui ficar perto do rapaz conversando com ele nem cinco minutos ele só falava dele que ele isso e aquilo aquela arrogância aquela coisa era loiro de azul físico e todo bem vestido eu não consegui ver beleza naquele rapaz e não consegui ficar ali cinco minutos que a arrogância era tão grande a prepotência era tão assim que falava gente aonde está beleza nessa pessoa já pelo outro lado amigos que eu tinha até pessoas que eu tive relacionamento a pessoa às vezes não tinha essa beleza essa aparência né mas tinha um coração tão lindo tinha uma uma energia tão positiva tão gostosa de estar perto que eu não conseguia achar aquela pessoa feia eu achava ela linda mesmo os outros não achando aquela pessoa linda exatamente por conta da beleza interior daquela pessoa você acaba achando ela linda também por fora então eles vão usar vamos falar primeiro dos ciúmes você vai estar com ele ou com ela e de repente em algum momento que eles se sentirem ali propício tiver oportunidade eles vão paquerar alguém na sua frente mas de uma maneira muito sutil passiva agressiva que você vai ficar confusa mas você vai ver o olhar deles para essa mulher ou pra esse e pra esse homem e normalmente eles fazem com pessoas bem próximas de você exatamente pra te machucar mesmo pra mexer com a tua autoestima porque sabe que você é uma pessoa normalmente eles se envolvem com mulheres e homens que são seguros de si que tem é luz própria mas eles vão fazer de propósito para você ficar ali com aquela sensação de que há e será que você ao mesmo tempo que eles querem que você tenha medo de perder eles eles também querem causar e uma baixa autoestima e já aconteceu comigo a pessoa era um cavalo comigo e de repente com essa outra pessoa que não foi só com uma né essas outras pessoas que ele tinha ali oportunidade ele vinha fazer uma graça na minha frente ao ponto de eu chegar e falar alguma coisa porque chegou a ser assim ridículo e aí a pessoa vira ainda debochou falando assim nossa mas você é tão segura de si sempre foi tão confiante em si e cadê essa autoconfiança ainda me questionando me desafiando ali falando isso e eu pensei e falei não não é questão disso não é questão de respeito tá eu não vou admitir isso porque eu não preciso passar por isso eu não mereço isso que você está fazendo não é legal você tem que impor respeito porque se você ele já não te respeita de jeito nenhum se você não põe em limite aí que eles ultrapassam mesmo se você põe limite se você é um bom suprimento eles ainda vão ali fazer a ceninha tudo pra você ficar ali mais tempo e continuar dando suprimento pra eles mas eles não perdem a oportunidade de tirar a autoestima outra coisa que eles fazem muito já aconteceu comigo em situação de amizade né então a inveja é tanta né e como elas não têm autoestima e eu achando elas lindas eu pensava comigo se fosse pra ter inveja era mais pra eu ter inveja delas do que elas de mim e elas morrendo ali de inveja porque queriam ser quem eu sou e não conseguem né assim eles são com todos nós sabe que a gente tem esse amor essa capacidade de amar eles não têm isso eles têm raiva da muita gente por ser assim e aí acabam tentando destruir aquilo que a gente tem de alegria de autoestima porque eles não conseguem se amar porque eles sabem as trevas que existem dentro deles e como eles são mau caráter porque eles sabem as reais intenções que existem dentro ali do coração deles então vou dar um exemplo vamos supor que você tem uma amiga e aí você você foi gravou um vídeo postou o vídeo tal essa amiga vai estar sempre lá vendo tudo né vai te mandar um áudio uma mensagem ou vai te ligar e vai falar ai amiga lindo seu vídeo linda sua live linda seu seus stories ai mas faltou a make né faltou uma maquiagenzinha né ia ficar muito melhor mas olha tava maravilhoso foi lindo mas se fosse né com a make estaria ainda melhor ainda no próximo não esquece hein capricha não esquece de pôr uma maquiagenzinha entendeu assim a passividade agressiva e aí sabe o que eu falei eu falei assim não flor sabe o que acontece é bom e olha eu não sabia que essa pessoa tinha transtorno eu falei não é bom que as pessoas precisam ver a realidade dos fatos precisam ver as rugas né imagina uma hora me ver na rua vai falar quem é você gente não é possível que seja a mesma pessoa a pessoa tem que saber a realidade dos fatos mas com maquiagem às vezes quando der quando não der sem maquiagem mesmo e eu sou quem eu sou e quem gostar gostou e é isso aí eu me amo eu me aceito eu me aprovo então não vou me preocupar com o que os outros vão pensar ou deixar de pensar mas eles usam isso pra te cutucar tinha uma porque assim eles pegam a tua maior vulnerabilidade vão dizer que você tem ali ninguém é perfeito né a gente sempre tem algo pra melhorar então uma gordurinha localizada que eu tinha que graças a Deus já não tenho mais porque já cuidei mas eu tinha uma gordurinha localizada assim na barriga né e essa pessoa percebeu percebeu porque eu mesma falava ai não essa roupa aqui não ficou legal por causa que marca aqui minha barriga e aí a pessoa não perdia a oportunidade de nessa passividade agressiva de falar alguma coisinha tipo ai ai essa eu perguntava né ai tá legal isso aqui tá legal aqui ai não essa tá muito melhor porque a outra a outra marcou muito a sua barriga ai teve um dia gente assim graças a Deus que isso não me incomodava lógico que eu queria não ter aquela gordurinha localizada mas não era uma coisa que me fazia aquela coisa ah então eu tinha como usar outra roupa que não marcasse tanto eu usava mas a pessoa não perdia a oportunidade de falar ali alguma coisa nessa parece que tá te elogiando ai tá linda essa não precisava falar da outra ai mas o que que a outra marcou né marcou muito a sua barriga aí uma vez eu quase falei só de graça é nossa mas a minha barriga tá incomodando mais você do que a mim mas eu fiquei quieta porque não vale a pena né gente pra que mas foi isso que depois quando Deus me revelou foi mais um um plus ali pra confirmação daquilo que eu já sabia que era então eles vão fazer de tudo teve um caso também que eu tava com um namorado narcisista que eu já citei ele em alguns vídeos aqui e eu tava com a minha melhor amiga e ai a gente saiu e ficou ele dirigindo eu aqui do lado dele e ela aqui aí ele falou assim jogou né na brincadeira como se estivesse brincando porque eles adoram também fazer um tom de brincadeira nossa a Cris sempre tá entre nós né e ai vira e mexe depois ele vai contar que teve uma situação que viu ela e que gostou dela mas que ai não sei o que pra te pôr ciúmes e eu ainda me afastei na época dessa pessoa porque eu fiquei com medo inseguranças que eu tinha carências medos de que ele ia ficar com a minha amiga então eles vão usar o que eles perceberem em você que eles conseguem te manipular se você é insegura eles vão causar ciúmes e vai afastando as pessoas mais próximas que mais querem o teu bem e assim eles funcionam então eles vão usar qualquer coisinha que eles perceberem que você tem ali pra melhorar pra dar cutucada sempre pra te diminuir sempre pra tentar realmente tirar abaixar a tua autoestima vão chegar até falar ai a mulher de não sei quem ou ai o marido de não sei quem porque vai depender se é um narcisista homem ou uma mulher né ai vai falar ai eu queria tanto ter uma mulher como a mulher de fulano ai queria tanto um marido que fizesse essas coisas por mim tá abaixando tua autoestima ainda te fazendo sentir que você não está sendo suficiente não está dando porque pra eles não existe satisfação eles são eternos insatisfeitos mas vão tentar fazer com que você sinta que a outra pessoa está fazendo mais pela outra do que você está fazendo por ela ou por ele pra você ficar ali se matando se doando e tudo em vão porque nada completa um vazio eterno que eles tem dentro deles então eles vão sempre agir assim dessa maneira pra tentar tirar a tua autoestima pra que você tenha medo de perder eles pra que você não confie mais em você pra que você comece a se sentir feia, insuficiente, incapaz porque incomoda demais a sua autoconfiança, a sua autoestima elevada então volte a você se você já passou por isso e hoje você tem sua autoestima baixa pode dar a volta por cima ai, se levante, saiba o seu valor saiba que você vale mais do que diamantes confie em si mesmo e não deixe com que essas mentiras vindas das trevas entrem ai no seu coração e você passe a acreditar nisso porque isso não é quem você é, graças a Deus né gente se a gente fosse tornar o que eles dizem que a gente é, o que eles falam que a gente é coitados de nós, graças a Deus isso não acontece e coitado é deles que não conseguem se amar por realmente saber que por dentro não existe beleza e a beleza, como eu falei no começo, maior é a que vem de dentro pra fora o resto é tudo ilusão, é aparência e eles usam isso pra manipular deixa seu comentário se você também já passou por alguma dessas situações e qualquer outra coisa que você tem a acrescentar aqui que eles também usam ou usaram com você pra tentar baixar a tua autoestima então deixa ai no comentário pra gente também aprender mais, ter mais conhecimento pra que quando eles vierem com essas cutucadinhas a gente já logo perceba a inveja a má intenção ali por detrás e a gente já sai de perto porque essas pessoas não vale a pena e só querem sugar a nossa energia e a nossa autoestima tá bom gente? fiquem com Deus um beijo a todos no coração se inscrevam no canal se ainda não forem inscritos compartilhe o vídeo com mais e mais pessoas pra que mais pessoas possam ter a oportunidade de saber que essas pessoas existem e que eles veem na nossa vida não por um acaso mas sim com o propósito de tentar nos destruir e enfraquecer e no próximo vídeo eu vou falar sobre isso como eles fazem pra tentar nos enfraquecer o jogo que eles usam e por que eles fazem isso a gente se vê no próximo vídeo tchau 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 tchau